Uma mulher foi detida pela polícia militar em uma ação contra o jogo de azar, isso foi em Governador Valadares. Uma máquina caçaneca, assim chamada, e outra de jogo do bicho foram apreendidas. Aí você vai contar pra gente a tal da contravenção penal, Tomás. Isso mesmo, isso foi na rua central, na rua Marechal Floriano, no centro de Governador Valadares, onde a polícia recebeu a denúncia anônima que, nesse local, a pessoa mantinha uma máquina caça-níqueis. E essa máquina é proibida no Brasil inteiro. Então, a polícia disposta essas informações, foi até o local, constatou que tem realmente essa matinha, essa máquina lá, porque ela foi apreendida de pronto, e, logicamente, a polícia não sabia de outra maquininha que, segundo informações, era uma máquina que faz o jogo do bicho, uma máquina de cartão mesmo. Mas foi apreendida também, porque não pode, né? Logicamente, é contravenção, como você bem disse aí, a polícia recolheu todo o material e uma mulher foi levada para a delegacia e vai assinar o termo circunstanciado de ocorrência para poder responder sobre o crime de contravenção. Niko. É, a gente sabe, historicamente, né, Tomás, por que esse tipo de crime saiu daquela questão de ser um crime para uma contravenção, né? Uma pena mais branda, reduzida, né? A possibilidade de multa. E a gente sabe as razões que levaram esse país a retroceder, né? A gente sabe que tem muita gente que usa o jogo para diversão, mas por trás disso tem um vício, né? Que pode levar a pessoa derrocada, né? A falência, né? Pessoa que é viciada em jogo é um negócio assim, que pode destruir a vida da pessoa, né? É, mas é contravenção, né? É, fazer o quê? Obrigado, Roberto Tomás! Obrigado, muito, Tomás. Daqui a pouquinho você está de volta. Tomás, ô, Tomás, fiz um legal para você aqui, mas... Olha lá o joia, Tomás. Hein? Hein? Hein?